Eles são campeões. Foi aqui nesta mesa que os jovens Luan Kaique, de 17 anos, e Luiz Felipe, de 18 anos, treinando 4, 5 e até 6 horas por dia, conseguiram o impulso para voar em alto e conseguir conquistar o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, na categoria Absoluto E, que foi realizado no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 13 deste mês de dezembro. É uma conquista muito grande, porque eu já jogo há muito tempo, jogo desde os 18 anos de idade. E assim, acho que todo sonho de qualquer atleta é um dia chegar a ser campeão brasileiro, seja qual for o esporte. E eu consegui chegar juntamente com a minha equipe, na categoria Absoluto E, do Independente Clube. Estou muito feliz, amo muito esse esporte. Comecei desde pequeno, de 8 anos de idade. Estou realizando um sonho muito grande. Emoção mesmo sentiu o técnico e pai dos garotos, Lulinha. Para ele, a conquista representa a realização de um sonho. É um momento de alegria, um momento de felicidade, satisfação. Primeira vez que eles conquistam um brasileiro, a primeira vez que eles participam de um brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro, este ano de 2020. A única competição de termos de mesa do ano de 2020 pela CBTM, eu me sinto lisonjeado e satisfeito pelo desempenho deles e pelo honro que eles trouxeram, não só para Caxias, mas para o estado do Maranhão. É com muita dedicação, muito esforço, muito empenho para se chegar a um resultado positivo. Lulinha e os meninos são campeões em Caxias. Nos Jogos Escolares de Caxias, eles sempre conquistaram a primeira colocação, desde que começaram a disputar, e já contabilizam aproximadamente oito campeonatos estaduais. O título conquistado também é resultado de uma soma de esforços e incentivos. Queremos agradecer também a Prefeitura Municipal de Caxias, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Fábio Gentil, que nos deu esse apoio e sempre nos ajuda, na medida do possível, para que a gente possa tornar esse sonho uma realidade. Com este coroamento, Caxias e o Maranhão sobem no pódio. E agora sim, podemos dizer que os melhores brasileiros do tênis de mesa, na categoria absoluto E, são de Caxias. Orgulho de Caxias, que agora querem crescer cada vez mais. Consegui se destacar o ano todo em Campeonato Brasileiro, para a gente poder chegar a uma competição sul-americana. Eu sonho com isso, de conquistar o sul-americano e viajar pelo mundo. É o Mundial. Isso, o Mundial. Treinar bastante é para conseguir mais e mais títulos.